MÚSICA 7, 4, 3, 2, 1 CREDITOR BANK, CALIFORNIA DEZEMBRO DE 1984 O PRODUTOR CINEMATOGRÁFICO e PESQUISADOR DE OPENIS Jamie Chandra chegou em casa e encontrou um envelope de papel manilha Que foi jogado pelo buraco de cartas da porta da frente O carimbo postal indica que o envelope foi enviado de Albuquerque, Novo México Mas não havia o endereço do remetente Quando ele o abriu, encontrou apenas um rolo de filme de 35 milímetros Este filme, quando revelado adequadamente, produziu essas oito páginas com instruções para Eisenhower O documento de instruções para Eisenhower é um memorando que foi supostamente escrito em 1952 Pelo primeiro diretor da CIA, Roscoe Hillencutter, para o presidente eleito, Dwight Eisenhower Nele, Hillencutter escreveu que o presidente anterior, Harry Truman Havia formado um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos Para examinar espaçonaves extraterrestres caídas O documento que ele recebeu relatava que havia ocorrido quedas de naves anteriormente Inclusive em Roswell A recomendação derradeira ao presidente Eisenhower Era que esse tema continuasse a ser mantido em sigilo O engenheiro aeroespacial, Dr. Robert Wood Foi um dos homens que Chandra pediu que examinasse esse memorando Em seus 43 anos de carreira, Robert trabalhou com aquecimento aerodinâmico Defesa contra mísseis balísticos Radar e estação espacial Em sua opinião, esse documento é a prova cabal Que comprova que a suposta queda de ordem mais famosa de todos os tempos O incidente de Roswell Foi realmente um evento extraterreno Durante muitos anos eu investigo a autenticidade desse memorando E tento relacioná-lo com outras fontes Quanto as ideias principais E as afirmações do fato desse memorando estarem corretas Eu estou convencido de que sim O incidente de Roswell Que está detalhado no documento de instruções para Eisenhower Ocorreu em 1947 Durante o primeiro mandato de Truman Quando Eisenhower era chefe de estado maior do exército No dia 7 de julho Um objeto não identificado Caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, Novo México No dia seguinte O jornal local anunciou que os oficiais da base aérea do exército Haviam informado a captura de um, entre aspas, disco voador Mas poucas horas depois O exército voltou atrás E afirmou que o objeto não era nada mais que um balão meteorológico Desde então Mais detalhes foram divulgados por supostos funcionários do governo Que afirmam que não só uma nave Mas sim três E até mesmo corpos de alienígenas Foram capturados naquela noite Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos White Eisenhower O general Nathan Twining Essas pessoas Seriam as primeiras A serem informadas Mas houve um tipo de falha de comunicação Foi assim que a manchete foi publicada Essa manchete estava falando a verdade De que o governo dos Estados Unidos Não queria que informações sobre não humanos vazassem para seus inimigos E Harry S. Truman Como era um homem prático em todos os sentidos Observando toda essa situação Deve ter dito Eu preciso de ajuda Alguém em que possa confiar Se você fosse o presidente Truman em 1947 E você recebesse provas confiáveis de que havia a presença de alienígenas no planeta Terra O que faria? Você criaria uma comissão para estudar o que estava acontecendo e faria recomendações e exploraria esse tema O que o presidente Harry Truman fez? Ele criou o ato de segurança nacional Ele criou o conselho de segurança nacional e criou a CIA Tudo ao mesmo tempo em resposta a essa ameaça O governo dos Estados Unidos decidiu que precisava ter um comitê de supervisão central Para lidar com esse chamado problema alienígena E se deveriam publicar essas informações ou mantê-las em sigilo E eles tinham o poder de decidir tudo relacionado à presença de alienígenas no planeta Terra Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar o assassinato de John F. Kennedy Bethesda, Maryland 22 de maio de 1949 James Forrestal, o primeiro secretário da defesa dos Estados Unidos Foi encontrado morto no hospital naval Ele supostamente caiu da janela do 16º andar Depois de ser internado por depressão Sua morte foi considerada um suicídio Mas muitos discordam dessa conclusão E acreditam que Forrestal foi assassinado Porque ele estava ameaçando divulgar para o público A informação que ele havia conseguido sobre a presença de extraterrestres na Terra James Forrestal foi uma das figuras militares mais importantes da história dos Estados Unidos Ele foi o secretário da Marinha durante e após a Segunda Guerra Mundial Ele foi por fim nomeado o primeiro secretário da defesa dos Estados Unidos Com relação aos alienígenas e extraterrestres E ele visitou todas as instalações de tecnologia alemãs secretas depois da guerra Ele foi a Pneumundi, ele foi a Middlework, ele foi a diferentes lugares onde o V2 havia sido desenvolvido E ele também visitou a chamada fábrica de borracha realmente interessante na Silésia Que é onde os alemães supostamente desenvolviam tecnologia de ponta Super armas físicas e outras armas como discos voadores Alguns acreditam que durante a Segunda Guerra Mundial James Forrestal descobriu que os nazistas haviam adquirido tecnologia extraterrena Talvez não coincidentemente, eles dizem que depois da guerra O presidente Truman deixou Forrestal responsável pela investigação secreta sobre tudo isso Chefiando uma organização chamada o MJ-12 Existe muita polêmica sobre os últimos anos do secretário Forrestal Ele fazia parte do MJ-12 Ele ficou sabendo o que estava sendo divulgado sobre a presença alienígena E a pergunta que não quer calar é Foi suicídio? Ele foi empurrado? O que aconteceu? Algumas pessoas dizem que Forrestal estava determinado a contar ao público americano sobre o que ele havia visto A respeito da presença alienígena, a influência alienígena na tecnologia nazista E dizem que quando ele queria divulgar isso, criaram a história falsa de que ele estava desanimado E o assassinaram, jogando-o literalmente da janela do 16º andar do hospital onde ele estava preso É possível que James Forrestal tenha sido silenciado para evitar que ele revelasse a verdade sobre a presença alienígena aqui na Terra? Houve a divulgação de outro, ou vou dizer chocante, documento A história é que era para esse documento ter sido destruído Alguém o jogou na lareira, mas... Outra secreto, MJ-12 Agência de Inteligência Central do diretor da Agência de Inteligência Central, MJ-1 Quem era ele? Ele era Alan Dulles E Lancer, durante a administração Kennedy, era o nome de serviço secreto do presidente Este é o chefe da CIA, MJ-1 Indo contra a vontade do presidente de descobrir mais informações O que nós não podemos permitir Por favor, apresentem seus pontos de vista antes de outubro Se isso foi em 63, ele morreu um mês depois em Dallas Pelo que eu sei, esse memorando queimado é o único documento de que eu já ouvi falar Que alguém afirma que poderia ser a autorização para matar o presidente John F. Kennedy É uma afirmação extraordinária É absolutamente fascinante, é diferente de tudo o que eu já ouvi A dedução que fazemos do memorando chamuscado é que se John Kennedy continuasse fazendo o que estava fazendo, talvez fosse problema O documento identifica várias ações que poderiam ser tomadas Uma delas, a derradeira, sugere que se o Washington não respondesse ao que eles queriam fazer Deveria ser molhado E essa é a linguagem, eu acho, que os soviéticos começaram a usar para assassinato Porque molhado está associado ao sangue Se os documentos dos Doze Majestosos são de fato autênticos Eles são prova de que os membros do governo dos Estados Unidos Não só sabiam dos seres extraterrenos e se comunicavam com eles Como também faziam de tudo para manter essa informação escondida do público O ex-advogado de Washington, D.C., Douglas Keddy Era amigo íntimo de E. Howard Hunt Para quem ele trabalhou quando Hunt ficou no centro do escândalo Watergate em 1972 Hunt era um funcionário da CIA quando John F. Kennedy era presidente Keddy afirma que certa noite ele perguntou a Howard Hunt sobre o assassinato e recebeu uma resposta chocante A última vez que eu vi Howard Hunt foi em 1975 Ele ligou para mim e disse que gostaria de jantar comigo Quando o jantar terminou nós saímos para a calçada e eu pensei Bom, essa pode ser a última vez que eu vou ver Howard Ele vai embora e eu vou me mudar de Washington Então apenas por curiosidade eu perguntei a ele Por que John Kennedy foi assassinado? E ele respondeu, John Kennedy foi assassinado porque estava prestes a dar nosso segredo mais vital para a União Soviética E eu falei, nosso segredo mais vital e qual seria? Ele se inclinou para frente e me olhou nos olhos e respondeu, a presença dos alienígenas Ele apertou minha mão e foi embora Você acha que o MJ-12 ainda existe até hoje? Bom, o que me contaram é que eles trocaram o nome e os números Provavelmente mais de uma vez Então é a mesma ideia, é o mesmo controle, mesmos documentos, mesmos arquivos, mesmo poder Se você observar o que aconteceu nos últimos 60 anos É realmente possível que mais decisões do que nós sabíamos tenham sido tomadas a favor do nosso governo Por causa desse assunto ETs e tecnologia 20 de julho de 1969 Seis anos depois do assassinato do presidente Kennedy Os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin Se tornaram os primeiros humanos a pousar na Lua É um passo pequeno para o homem E um salto gigantesco para a humanidade Mas algumas pessoas acreditam que essa não foi a primeira vez que o homem chegou à Lua E que outras missões extremamente secretas ocorreram antes Em 2014, documentos desclassificados revelaram que os Estados Unidos tinham um projeto secreto em andamento em 1959 Para não só chegar à Lua, como também montar bases militares lá em 1965 Quando o presidente Kennedy disse nós vamos à Lua Havia muitas propostas disponíveis Uma delas era chamada de Projeto Horizon E a ideia dele era que nós colocaríamos mais de 140 foguetes Em baixa órbita Juntaríamos containers de combustíveis vazios, tubos largos E os enviaríamos para a Lua Eles pousariam na Lua E nós os juntaríamos formando uma base lunar permanente Que começaria com cerca de 20 astronautas E por fim abrigaria centenas de pessoas A ideia era disponibilizar uma presença militar permanente na superfície da Lua O Projeto Horizon foi um evento de Werner von Braun O ex-cientista aeroespacial nazista Cujo design de foguete com múltiplos estágios Ainda é usado até hoje E de acordo com os documentos dos Doze Majestosos Ele era um dos homens que trabalhava na engenharia reversa da nave extraterrena Que caiu em Roswell, Novo México Além de montar bases na Lua Werner von Braun tinha outro objetivo Chegar a Marte Ele achava que isso era factível Mesmo na década de 1960 E existem pessoas Que afirmam que os Estados Unidos e outras nações Têm bases lá agora Uma das primeiras supostas missões para a Marte Foi um projeto chamado Solar Warden Pelo menos uma pessoa Corey Gold Veio a público E disse que ele foi recrutado para integrar o projeto Solar Warden De acordo com Corey Ele foi chamado porque seu avô Estava envolvido em outro projeto secreto Que ocorreu por volta da mesma época Que o Doze Majestosos Foi supostamente formado O projeto White Coat O projeto White Coat foi criado durante a Segunda Guerra Mundial Oficialmente Eles faziam experiências com vírus em soldados Acontece que o governo dos Estados Unidos Estava trabalhando com genética muito antes de nós Supostamente a descobrirmos na década de 50 A genética estava sendo manipulada E as mudanças genéticas estavam sendo administradas As pessoas através de vírus Meu avô Por acaso era um desses participantes E estavam de olho na minha linhagem Por causa desse programa E me puseram num programa de treinamento Que durou dos 6 anos de idade Até os 17 anos de idade Quando eu fui oficialmente recrutado para o Solar Warden Logo depois de eu ter entrado no programa espacial Eu fui designado para trabalhar numa nave de pesquisa Eu trabalhava nas comunicações Um subprograma do qual eu fazia parte No começo era chamado de programa de interrogação e interceptação de intrusos Diferentes seres estavam vivendo entre nós no nosso planeta E a ordem era capturar esses seres Interrogá-los E descobrir por que eles estavam aqui As raízes do programa espacial secreto dos Estados Unidos Remontaram à Alemanha nazista Muitos cientistas que nós conseguimos na operação Paperclip Estavam em contato com a sociedade dissidente Que já havia desenvolvido a espaçonave Atualmente existem pelo menos 3 dúzias de nações envolvidas Alguns dos países envolvidos agora são Por exemplo a Estônia A Ucrânia E é claro os maiores players Os Estados Unidos China Alemanha Rússia O Reino Unido é também um grande player no programa espacial secreto Se parece impossível acreditar nisso Lembre-se de que o projeto Manhattan foi uma operação de quase 10 anos Para desenvolver a bomba nuclear Ele empregou mais de 130 mil pessoas Nenhuma pessoa veio ao público com informações sobre o que eles estavam trabalhando E isso prova que o governo consegue guardar segredos Mais de 30 países podem realmente ter operações secretas no espaço sideral Trabalhando em bases tanto na Lua quanto em Marte De acordo com Corey Gould Isso não só é verdade Como também os primeiros membros desses programas espaciais secretos Acharam que quando chegaram a esses corpos celestes Eles não eram os primeiros visitantes Quando o programa espacial secreto Deu início a viagem a outros corpos celestes do nosso sistema solar Foram encontradas estruturas antigas E batizaram as pessoas que haviam construído essas estruturas de raça construtora antiga O que de mais importante nossos astronautas descobriram Foram estruturas que haviam sido destruídas havia muito tempo E eram estruturas muito interessantes Algumas flutuavam no chão E estavam quase completas Outras estavam totalmente despedaçadas Podemos encontrar todas as provas que quisermos Sobre a existência de habitações extraterrenas no planeta Marte E na nossa própria Lua Ao observar as fotos da NASA Nós podemos ver pirâmides Podemos ver pontes Podemos ver todos os tipos de pedras que não parecem ser pedras Eu vi várias imagens do que parecem ser estruturas Que podem ou não ser ativas e podem ou não ser habitadas Talvez estejamos agora tanto na Lua quanto em Marte Com instalações espaciais novas em folha Que estão usando antigas estruturas Que foram erguidas há milhares ou até mesmo milhões de anos Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA Em seu próprio catálogo de anomalias lunares temporárias E tudo isso sugere que existe de fato uma comunidade extraterrestre vibrante Vivendo na Lua hoje Será que não existem só estruturas na superfície lunar Mas também atividades não identificadas? Atividades que poderiam indicar uma ocupação atual extraterrestre da Lua? E sugerem que mais evidências podem ser encontradas no lado escuro da Lua? A Lua é o corpo celestial mais visível nos céus noturnos Mas nós só vemos um lado dela Pois está em rotação sincrônica com a Terra Ou seja, ela demora o mesmo tempo para girar sobre seu eixo E para completar sua órbita ao redor da Terra Portanto, nós só podemos observar um lado E cerca de 41% da superfície lunar nunca são vistos A Lua está no que chamamos de rotação sincrônica com a Terra Isso é o efeito da gravidade da Terra e da Lua E significa que a Lua só nos mostra um lado A face com que estamos familiarizados A razão para isso é que quando dois objetos estão próximos um do outro Eles se tornam travados desse modo Isso significa que a Lua apresenta a mesma face para a Terra o tempo todo Por causa do travamento da rotação da Lua Ela nos apresenta a mesma face E isso, é claro, provoca especulação Porque cria um lugar perfeito para construir grandes instalações na Lua Que não são diretamente observáveis da Terra Hipoteticamente, o lado oculto da Lua é um lugar excelente para bases E isso tem sido muito usado na ficção científica Alguns informantes têm dito que foram levados a uma base Que é chamada de Comando de Operações Lunares No Lado Oculto da Lua E que essa base é parte de uma rede de bases No Lado Oculto da Lua Que são operadas por vários programas espaciais secretos E civilizações extraterrestres As missões Apolo tiraram fotografias de vigilância da superfície lunar E algumas das fotos mostraram o que parece ser estruturas O projeto Solar Warden é o fruto de planos postos em prática há décadas Para lidar com a presença extraterrena no nosso sistema solar Quase 20 anos depois dos primeiros documentos dos 12 majestosos terem vindo à tona Um hacker de computador chamado Gary McKinnon Afirmou que descobriu a prova mais concreta de todas Que comprova a autenticidade dos documentos dentro dos arquivos secretos da NASA Londres, Inglaterra 19 de março de 2002 Às 8 horas da manhã A Unidade Nacional de Crime de Alta Tecnologia Chegou à casa do administrador de sistemas escocês Gary McKinnon De 34 anos A unidade foi lá para prendê-lo em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da NASA Durante o ano anterior, McKinnon esteve hackeando os computadores ultra-secretos do Pentágono e da NASA O que ele descobriu foram arquivos que ele afirma que fornecem provas inegáveis da existência dos 12 majestosos E o programa espacial secreto ao qual eles deram origem Dentre as coisas que eu encontrei Havia uma planilha de Excel Intitulada Funcionários Não Terrestres Que eu deduzi Que seria uma frota espacial Seus nomes estavam listados e eu não consegui encontrá-los na internet naquela época Havia também uma lista de naves Eu pesquisei o nome das naves no Google e não encontrei nada Então eu sabia que não eram navios que trafegam nos oceanos O interessante é que alguns nomes de navios eram de pessoas supostamente envolvidas com os 12 majestosos Se havia um programa espacial secreto e se ele tinha alguma coisa a ver com a engenharia reversa da nave alienígena caída Então o nome dessas pessoas do MJ-12 é exatamente o que nós esperamos encontrar numa pesquisa assim De acordo com McKinnon O arquivo mais chocante que ele encontrou Foi em um computador do Centro Espacial Johnson da NASA Dentro de uma pasta intitulada Não Filtrado Ele encontrou uma imagem miniatura de uma foto de alta resolução do satélite da NASA Que parece mostrar uma espaçonave em comum Eu cliquei duas vezes na imagem E começou a abrir muito devagar Mas eu consegui ver um OVNI tubular no formato clássico de charuto Com esse tipo de cúpula geodésica Como uma metade de bola de golfe presa na parte de cima e de baixo E eu fiquei maravilhado Porque encontrei prova verdadeira do que eu achava que era um OVNI Apesar de poder ser uma espaçonave secreta Vai saber Mas lá estava ela na minha frente aberta na tela E então de repente eu vi o mouse se mover pela tela Clicar no ícone de conexão e escolher desconectar E eu perdi a chance de transferir totalmente a foto para a minha máquina Então foi um momento que encontrei Mas também, ah, eles me pegaram Gary McKinnon descobriu a imagem de uma nave alienígena Ou descobriu outra coisa? O segredo associado com o MJ-12 Em minha opinião nos permitiu gastar enormes quantias de dinheiro Trilhões de dólares A minha conclusão mais recente é que Parte desses trilhões de dólares Foi usada para Aproveitar a tecnologia que descobrimos E construir dispositivos de gravidade controlada Que nós vimos às vezes como OVNI Então, se olharmos para o céu agora Acho que há 50% de chance de que sejam nossos versus os deles De acordo com Corey Goode O que Gary McKinnon descobriu nos arquivos ultra-secretos do Pentágono e da NASA Está de acordo com as experiências que Gary teve O Gary acabou sendo a primeira pessoa A descobrir prova tangível desses programas durante sua investigação O interessante é que as informações obtidas por ele Sobre diferentes tipos de aeronaves Funcionários não terrestres Transferências de frotas Tudo isso coincide perfeitamente com o projeto Solar Warden Corey afirma que os documentos dos Doze Majestosos da década de 1950 Que revelaram a ocorrência de interações entre os funcionários do governo E várias espécies de alienígenas estão certos também Atualmente, nos programas espaciais secretos Nós estamos lidando com aproximadamente 60 grupos não terrestres diferentes Que vieram aqui E alguns desses grupos estão interagindo com os governos do mundo neste momento Se realmente existem grupos Tanto de alienígenas quanto de humanos Operando em todo o sistema solar Por quanto tempo mais isso será escondido do público? Há alguns anos recebemos uma ligação de uma pessoa chamada Jackie Que afirmou ser uma ex-funcionária da NASA E ela contou uma profunda história sobre como nossos rovers Haviam enviado imagens que a NASA suprimiu De humanos andando por Marte E ela foi muito convincente Parecia saber exatamente do que falava Sempre houve uma teoria de que há um programa espacial Além do programa espacial que conhecemos É um programa secreto É o programa em que trilhões de dólares meramente desaparecem E ninguém sabe para onde foi o dinheiro E ninguém sabe o que está acontecendo E o que isso indica é que há algum tipo de programa espacial secreto que existe E o público desconhece É possível que isso tenha sido feito? Você acha possível que o governo pudesse manter algo em segredo? E isso pode ser altamente confidencial até hoje E nunca ter sido divulgado para o público em geral Nova Delhi Índia Janeiro de 2010 O programa espacial indiano Anunciou planos para sua primeira viagem tripulada para a Lua China, Rússia e os Estados Unidos Também tem planos similares em progresso Existem inclusive Várias missões planejadas para a Marte Atualmente em desenvolvimento por organizações Tanto privadas quanto públicas No meio desse novo entusiasmo pela exploração espacial No dia 7 de abril de 2015 A cientista-chefe da NASA Ellen Stolfan Fez uma declaração arrojada A respeito da descoberta da vida extraterrena Eu acho que vamos ter fortes indicações De vida fora da Terra daqui a uma década E que nós vamos ter prova definitiva Daqui a 20 ou 30 anos Quando observamos essa declaração E comparamos com as novas missões lunares e marcianas Que estão por vir Nós temos razão de acreditar Que podemos estar sendo preparados Gota por gota Para a confirmação pública e aberta Da realidade de um programa espacial secreto Que existe desde o século 20 E só agora está sendo revelado para nós Eu não acho que MJ-12 é a única coisa que está sendo escutida E eu acho que o processo de divulgação Precisa ir além do MJ-12 Porque é apenas uma porção pequena dos segredos Que esse país vem guardando E o meu objetivo é encontrar a verdade Não importa qual ela seja Eu só quero a verdade Quando esse conhecimento for revelado para nós Ele nos impulsionará para uma era Star Trek Quase do dia para a noite Nós teremos a capacidade de viajar pelo sistema solar Talvez até viajar para fora do sistema solar E ficaremos sabendo que não estamos sozinhos no universo Será que realmente existe uma agência do governo conhecida como Os 12 Majestosos? E se a resposta for afirmativa Ela está ajudando os Estados Unidos em pacto com outras nações A pavimentar o caminho para as futuras comunicações entre A humanidade e os seres extraterrestres? De acordo com vários documentos ultra secretos A resposta é um retumbante sim E a derrameira prova Pode muito bem estar à nossa espera Quando nós nos aventurarmos de novo nas estrelas E começarmos a próxima fase da evolução humana A colonização de outros planetas A colonização de outros planetas